Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gente, nesse vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Várias coisas que eu encontrei nos lixos aqui dos Estados Unidos. Lembrando que eu não gravei esse vídeo todo em um dia. O que eu faço? Sempre que eu vejo algum lixo, assim, em bom estado, né, gente? Eu gravo e vou salvando os pedacinhos. Daí, quando eu tenho uma certa quantidade que dá pra montar um vídeo, eu junto tudo e libero pra vocês, como é o caso deste vídeo, tá bom? Então, eu sempre vou estar fazendo isso. Quando eu estiver andando na rua, se eu ver algum lixo, né, que seja em bom estado, eu vou gravar e vou estar postando aqui pra vocês. E é isso, amores. Se você gosta de vídeos assim, de lixos aqui dos Estados Unidos, por favor, já deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho. Me acompanhe também no Instagram, que eu estou sempre por lá, tá bom? Então, é isso. Eu espero muito que vocês gostem. E eu vou começar a mostrar agora pra vocês tudo o que eu encontrei nos lixos das ruas aqui dos Estados Unidos. Gente, é aquela coisa tão incrível, que não dá pra acreditar que esses americanos jogam coisas assim fora. Sério, vocês vão ver. Então, é isso. Vamos ao vídeo. Olha esse criado, gente. Por cima aqui, ó. Ele tá meio acabadinho. Mas nada que uma reforminha não consertasse, né? Olha aí, ó. Madeira, gente. Mais lixos aqui, ó. Colchão. Edredom. Almofadas. Abajur. Com o abajur ali, ó. Essas duas sacolas aqui, gente, parece que estão com roupas. Parece que é roupas, só que eu não posso mexer, porque tô sem luva, né? Mas deve ser roupas. Olha aí. Olha essa mesa que eu encontrei. Gente, tô chocada. Essa mesa em ótimo estado, no lixo. Vou mostrar pra vocês. O vidro dela não está quebrado. Ela é uma mesa que o pessoal usa pra colocar do lado de fora. E tem esse buraquinho aqui, ó. Você tira a tampa e coloca uma sombrinha. Mesa pra redor de piscina, essas coisas assim, sabe? E ela tá muito boa, gente. Ela tem, ó, ferrugem, né? Um pouquinho de ferrugem ali embaixo. E também descascadinho aqui. Mas nada que lixar e pintar de novo não iriam resolver, né? Olha só. O tamanho dela parece que seria uma mesa pra seis cadeiras. Pelo tamanho dela que eu tô vendo aqui, ó. Ela é bem grandinha. E eu estou simplesmente chocada dessa mesa estar no lixo, gente. Que dó. E olha, ela é de ferro. Pesada, tá? Muito pesada, gente. Olha os pés dela. Olha isso. Chocada, Brasil. É um suporte pra árvore de Natal, ó. Você coloca a árvore ali no meio dos parafusos e aí você vai parafusando que aperta, sabe? Olha, gente. Aqui tem uma gaiolinha, ó. Colocar filhotinhos. Aqui, ó. Tá boazinha, gente. Só toca aquele pano sujo lá dentro. Mas se lavar ali, ó, ela fica novinha. Ó. E tem essas árvores aqui, gente. Será que elas tiraram árvores de Natal agora? Meu Deus, já estamos quase no Natal de novo. Aí, ó. Duas árvores de Natal. O negocinho ali de colocar. Uma coisa que a gente acha frequente também é colchão. E eu achei esse aqui, ó. De solteiro. Nesse lixo aqui. E aqui tem o box. Ó. Tem o box. O que que tem ali? Tem uma caixa aqui. Mas acho que é lixo também. Aí tem o box. Tem o colchão. E o ferro. Estrado, né? Que fala. Eu não sei como é que fala isso aqui, gente. Que aí você monta isso aqui assim. Coloca o box. E depois o colchão. Né? Ó. De solteiro. Só que ele tá bem manchado, ó. Não sei se é por causa da chuva. Porque tá chovendo. Ó como é que tá molhado ali, ó. Ou se ele já estava assim. Amores, olha esse sofá, gente. Que dó que me dá quando eu vejo um sofá tão conservado desse jeito. Jogado no lixo. Ó. Caindo chuva. Deve tá todo molhado. Molhado. Gente, olha só. Ele tá perfeito. Sério. Ele está. Ele é um sofá cama. Gente. Que dó. Ele tá molhado, gente. Ele tá todo molhado. Vou falar pra vocês, tá? Me dá muita, muita dó mesmo. Todo molhado. Deixa eu ver aqui atrás. Pra ver se ele tá rasgado. Olha atrás, gente. Não, sério. Ele tá muito, muito lindo. Olha, chega aqui perto pra vocês verem. Gente, um sofá desse na loja é de 500 a 700 dólares. Quer dizer, eu acho que é mais. Porque esse aí é sofá cama. É mais de 700 dólares um sofá desse. E olha, tá jogado aqui no lixo, na chuva. Que dó, né? Apesar que também, com certeza, talvez passe aqui alguém depois. E pega. Por mais que ele tá molhado, né? Depois de deixar no sol. Aí seca. Mas ele tá tão bonitinho, gente. Tá praticamente novo. Praticamente novo. Olha, ele nem tá sujo. Porque tem uns, às vezes, que a gente vê muito manchado assim no braço. E esse não está. Ele tá muito conservado. Encontrei outro sofá. Só que esse aqui tá bem acabado, ó. E aí, pra vocês verem a diferença daquele que eu acabei de mostrar pra vocês, como ele tá novo. Olha esse aqui, como é que tá, gente. Esse aqui, o material dele já é couro. Ele tá quebrado ou amassado aqui no braço, ó. Todo descascado, sabe? Claro que daria pra reformar. Mas eu digo assim, pra vocês estarem comparando com aquele outro anterior que eu encontrei. Aquele lá. Gente, tá muito, muito novo. Ó, tá aqui no lixo, ó. Segundo sofá que eu encontrei na mesma rua hoje. Eu tô achando tão bonito esse quintal aqui, ó. Cheio de árvores. Que lindo. Amores, olha isso. Uma máquina de lavar aqui no lixo, gente. Olha só. Ela tá sem os botões, ó. Mas isso é coisa simples, né, gente? Pra quem quer consertar. Olha aqui por dentro. Parece que tá conservada, né? Ó, deixa eu ver aqui desse lado. Olha isso, gente. Os botões aqui, ó. De ligar. Chocada, né? Olha, gente. Quando que no Brasil a gente joga uma máquina de lavar assim fora? Aí, ó. Talvez alguém passe aqui e pega, né? Bom, é isso, gente. Esse foi o lixinho que eu encontrei hoje. Gente, olha esses sofás no lixo. Tá aqui perto de casa. Olha isso, de couro. São dois sofás, cada um de três lugares, né? E olha que dó. Ele não está rasgado. Ele deve estar aqui desde ontem, porque tá molhado, ó. E choveu de ontem pra hoje. Ó, tem uma mesinha aqui. A mesinha tá estragada ali, ó. E esse sofá aqui. Olha, o único defeito dele é essa mancha. Mas não tá rasgado. Não tá quebrado. E esse aqui na parte de trás, ó. Não tá rasgado. Deixa eu ver esse aqui. Também não está rasgado. Aí, ó. Dois sofás no lixo. Que dó, né? Ó. Gente, olha isso ali que está no lixo. Eu estava passando aqui. Essa rua é a rua que sai na minha casa. Lá no final. E eu vi essas quatro cadeiras ali, gente. Eu vou descer aqui pra poder mostrar pra vocês. Só esperar aquele carro ali passar, ó. Pra mim abrir a porta aqui. Gente, eu tô chocada. Olha isso. Vamos lá. Gente. Essas cadeiras são cadeiras de ficado lá de fora de casa, sabe? Gente, chocada. Essa cadeira, gente, daria par com aquela mesa, né? Se pintasse da mesma cor. De ferro, gente. Pesada. Não tá rasgada. Tá firminho isso aqui, ó. Ai, gente. Olha só. Só essas cadeiras. Cada cadeira deve ser no mínimo uns 60 dólares na loja. Elas estão um pouco, é, enferrujadas, ó. Olha isso, peraí. Ela é cadeira de varanda, de quintal, beira de piscina. Nossa, gente. Tá muito maravilhosas. Quatro, ó. Daqui a pouquinho passa alguém aqui e leva. Com certeza. Olha, gente. Com certeza eles nem usavam, né? Tipo assim, comprou, deixava lá do lado de fora e aí pega a chuva, pega sol e ferrujo. E aí depois eles jogam no lixo. Que pena, né? Mas estão lindas demais. Daqui a pouquinho alguém vai pegar, com certeza. E olha esse aqui, gente. Olha esse móvel. Um armário. Gente, olha isso. Tá bonzinho. Olha. Nossa, gente. Um armário lindo. Ó, só precisava pintar, né? Porque derramaram tinta aqui, ó. Aqui tem uma poltrona de carro. E ferramentas, ó. Duas máquinas aí, ó. Da Black & Decker. Olha, gente. Aqui o móvel na parte de trás, ó. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho. Ó. Bem pesado. Nossa, bem lindo, né, gente? Pintado de branquinho. Nossa, ia ficar muito lindo. Olha só, ele tem até... É... O negócio pra colocar a lâmpada. Gente, ia ficar lindo. Pintadinho esse móvel, hein? Lindo, 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 lindo. Lembrei da minha amiga Vivian, que adora reformar móveis. Com certeza, daqui a pouquinho, alguém também vai passar aqui pra pegar esse armário, gente. Que ele tá em muito bom estado. Não tem nada quebrado nele. Nossa, que lindo. Olha esse lixo, minha gente. Colchão de berço. Ó. Uma cadeira de rodas, cestinha, uma caixa aqui cheia de coisa. Tem umas guitarras ali, ó. Ai, eu deveria estar de luva, né, gente? Essa caixa tá vazia. Ó, brinquedos. Quero ver essa guitarra aqui, ó. Olha, gente. A guitarra. Esse aqui tá vazio. Não. Olha, o negócio tá aqui, gente. Ó, gente. Jogaram fora o negócio. O gás pra encher balão. O gás hélio. Ai, gente. Será que não funciona mais não? Ô, meu Deus. Olha aí. Nossa. A cestinha, ó. Cheia de conta. Ai, jogaram as contas tudo fora. E os dois colchãozinhos de berço. O que que tem aqui no meio? Travesseiro. Ali tem uma almofada ali do outro lado. E um ventilador? Olha. Ai, olha. É um ventilador, gente. Ventiladorzinho ali, ó. Ai, gente. Olha isso. Uma bicicleta, gente. Novinha. No. Lixo. Ai, eu tô aqui tentando lembrar. Alguma criança que eu conheço que é pequenininha pra pegar essa bicicleta e guardar. Mas eu não conheço aqui por perto, gente. Olha aqui. Gente, que dó. Sério. Olha aqui. Olha esses pneus. Gente, da patrulha canina, não é? Rodinha. Só rodinha que tá um pouquinho desgastada, gente. Mas, ah. Olha aqui. Que novinha essa bicicleta. Tô chocada. Tomara que alguém veja. E leve. Porque tá muito conservada, gente. Olha isso. Que gracinha. Que gracinha. Meu Deus. Olha, gente. Acho que dá pra alguma criança de uns dois aninhos, né? Aquela rodinha pequena. Eu não sei o tamanho. Ai, gente. Muito fofa. Linda, linda, linda demais. Olha. Bom, amores. Então, é esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Viram, gente? As coisas que os americanos jogam fora. Gente, eles não consertam nada. Estragou, eles jogam no lixo, né? Mas é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like e me acompanhar também no Instagram, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo. Tchau. Tchau.